Fala João! Alô galera! Passamos de 70 mil inscritos aqui no canal Fala João Guilherme. Gratidão! Muito obrigado por todo esse carinho. Conseguimos isso com apenas um mês de canal. Então, olha, realmente eu fico emocionado. Vocês estão curtindo aqui o nosso canal em parceria com o Flow Esporte Clube. Então, faça o seguinte, se inscreva, deixe o seu like, acione o sininho da notificação e vamos em frente porque temos muita coisa para fazer por aqui e está sendo um enorme prazer. Pois bem, você aí que está assistindo aqui esse vídeo, você é racista, é? Hum, você costuma julgar as pessoas pela cor da sua pele? Você tem preconceito? Fique atento aí, fique esperto. Porque, infelizmente, o racismo está na nossa sociedade, é uma realidade, aliás, no mundo todo. E, consequentemente, nós temos racistas em todas as torcidas de times de futebol. E ontem, a CBF, no Conselho Técnico, tomou uma decisão histórica. O presidente Edinaldo Rodrigues sugeriu, e houve uma aprovação por unanimidade, que os clubes, a partir de agora, nas competições organizadas pela CBF, serão punidos caso aconteçam atos racistas vindos de suas torcidas. Primeiro, uma multa de R$ 500 mil, depois, a possibilidade de jogar com portões fechados, e até mesmo a perda de mando de campo e de pontos. Olha, parabéns à CBF por essa atitude. Quando a gente critica, e tem muita coisa para criticar, isso deve ser feito, mas quando se deve elogiar, a gente tem que aplaudir. Essa é uma decisão extraordinária. Aí você vai falar assim, provavelmente, Ah, mas aí está punindo o clube, não está punindo a pessoa. Ok, mas alguma coisa precisava ser feita. E se o torcedor ou torcedora realmente amar o seu time, gostar dele, se quer o bem da agremiação, vai pensar duas vezes antes de cometer uma atrocidade como essas, que a gente está cansado de ver mundo afora em diversas situações. Achei muito interessante. Agora, é preciso que isso seja executado e cumprido a risca para dar o exemplo. Chega de racistas, chega de racismo, e que o futebol, com a força que tem, sirva como um impulsionador, um grande exemplo, para que a gente possa combater esse mal tão grande da nossa sociedade. Então, eu aprovo a medida da CBF, punição contra atos racistas ao time que o torcedor que for identificado estiver envolvido. Você concorda comigo? Dê a sua opinião, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe, e muito obrigado por fazer do canal Fala João Guilherme, em parceria com o Flow Esporte Clube, um grande sucesso. Valeu, estamos só no começo, hein? Estamos juntos.